Piaia, Marcos César Barrichello, Marilo Kronbauer. O presidente, vereador Rubem Carlos Jairmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário-vereador Enno dos Santos que procedesse à leitura da ata número 9 do ano de 2020, referente à sessão plenária ordinária de 30 de março do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofício do excelentismo do senhor prefeito municipal, respondendo aos pedidos de informações dos vereadores do 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Juiz, em resposta ao ofício número 032-2020, prestando informações solicitadas no documento, posteriormente passou-se à ordem do dia, quando foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem 017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 150 mil, autoriza a inclusão de ações aos anexos 13.5 da Lei Municipal nº 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 e ao demonstrativo 3 da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, pela mensagem 018-2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 100 mil, autoriza a inclusão de ação aos anexos 13.5 da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão de ação ao anexo 1, ao demonstrativo 3 da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, em ato contínuo, os vereadores das comissões de Constituição e Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento manifestaram-se pelo parecer favorável das supracitadas matérias e a necessidade de incluí-las na pauta da ordem do dia para a votação, isso feito sem que houvesse manifestação durante a discussão, os projetos foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocada em discussão o projeto 169-2017, que altera o inciso 4º do artigo 18 da Lei nº 5.7413, 22 de março de 2013, com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Redação Final. Foi colocada em discussão e sem que houvesse manifestações, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Após, foi colocada em discussão o processo 175-2020, que altera a Lei Municipal 5.532, de 11 de novembro de 2011, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico e o plano municipal de saneamento básico do município de Juí e da outras providências. Acompanhado e parecer favorável das Comissões de Constituição e Justiça, Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão de Políticas Públicas. Nesse momento, o vereador César Busnello solicitou questão de ordem para obter informações sobre o projeto de lei em debate. Desta forma, os trabalhos foram suspensos, e os vereadores aproximaram-se da mesa do líder de governo, o vereador Helena Surmader, procedeu a explicações sobre as reuniões e tratativos pertinentes à matéria abordada. Reaberto os trabalhos, deu prosseguimento à discussão, o vereador César Busnello fez o uso da palavra para pedir vistas ao processo, considerando as inúmeras dúvidas que pairam sobre o projeto de lei e a considerável importância do assunto tratado. O presidente suspendeu os trabalhos novamente, reaberto os trabalhos, foi colocado em discussão o pedido de vista do vereador César Busnello. Fizeram o uso da palavra os vereadores Marilho Crombay, Júnior Carlos Piaia, João Pedro Monteiro, Jefferson Maturano Dallarosa, Adalberto de Oliveira Noronha, Eno dos Santos Andrei, Cossetinho Schimansky, César Barquello, José Ricardo Adame da Rosa. Após foi colocado em votação o pedido de vista, restando o resultado de sete votos contrários e sete votos favoráveis, assim como o presidente, o voto Minerva e se manifestando em voto contrário. Desta forma, foi rejeitado o pedido de vista, com oito votos contrários e sete votos favoráveis. Reaberto os trabalhos, foi retomada a discussão do projeto de lei, fez uso da palavra ainda, utilizando o espaço de comunicação de liderança, o vereador Marcos César Barquello. Também fizeram uso da palavra os vereadores Marilo Crombay, César Busnello, Andrei Cosetinho Schimansky, Jefferson Maturano Dallarosa, Júnior Carlos Piaia. Ainda o vereador Eno dos Santos fez uso da palavra, e ocupou o espaço de lida de bancada. Prosseguindo os vereadores, hoje é Ricardo Adame da Rosa, Helena Stumader, também manifestaram-se. Sem mais intervenções a serem feitas, o projeto de lei foi colocado em votação, sendo aprovado por dez votos favoráveis, e quatro votos contrários. Dos vereadores, Jorge Gilmar Damaral de Oliveira, Andrei Cosetinho Schimansky, César Busnello e Jefferson Maturano Dallarosa. Em continuidade, foram colocadas discussões aprovadas por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações. Processo número 223, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, até o montante de R$ 100 mil, autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e 5, da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão de ação e anexo ao anexo 1, e ao demonstrativo 3 da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, redação final e da Comissão de Finanças e Orçamento. E processo 224, que excepciona o valor do piso nacional do Magistério Público, conferido pelo Ministério da Educação, concedendo a partir de 1º de abril de 2020, reajuste complementar de 8,36% aos vencimentos dos servidores investidos em cargos efetivos integrantes do quadro de Magistério Público Municipal. Titulares de cargos efetivos de professor, empregos públicos de professor, regidos pela consolidação das leis do trabalho, aos contratados temporariamente em funções de professor, aos inativos e pensionistas e das outras providências. Acompanhado de parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, redação final e da Comissão de Finanças e Orçamento. Nada mais havendo a ser tratado encerrar os seus trabalhos às 20 horas, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinado pelos senhores presidentes e secretários presentes. Está em discussão a ata número 10 de 2020. Como não há ninguém, a data da se manifestar está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, leitura a ata número 10 de 2020. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas. Ofício 03-2020 da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Segurança Pública. Ao saldar cordialmente, vossa resposta, o ofício 03-31 informamos a mais solicitados no quesito de infraestrutura. Por questões de hierarquia, não temos como informar os dados solicitados. Nesse quesito, solicitamos que tais formações sejam encaminhadas ao 12º Batalhão de Bobeiros de Juiz. Assinado, Paulo Roberto de Almeida, primeiro-tenente do comando, do primeiro comando pelotão de BM de Juiz. Ofício 07-2020. Também do 12º BBM de Juiz, assinado pelo tenente-coronel Romeu Rodrigues da Cruz Neto. Ofício 065-2020. Referente à resposta, pedido de informação, 115-2020. Resposta ao pedido de informação do vereador Adalberto de Oliveira Noronha. Encaminhamos resposta anexa ao memorando 033-2020 e de sua inclusa documentação à lavra do secretário do meio ambiente. Assinado, Valdir Reque, prefeito municipal. Ofício 066-2020. Também resposta ao pedido de informação, 116-2020. Encaminhado pelos vereadores, César Busnelli, Adalberto de Oliveira Noronha. Anexo segue cópias do memorando 144-2020 e de sua inclusa documentação e da lavra do secretário adjunto de administração, ofício 060-2020. E de sua inclusa documentação, lavra do diretor administrativo financeiro do exercício do cargo de diretor-presidente do Departamento Municipal de Energia do Ijuí. E do ofício 020-2020. Talava do diretor do presidente do Departamento Municipal de Energia do Ijuí. Assinado, Valdir Reque, prefeito municipal. Ofício 067-2020. Também em resposta ao pedido de informação, 117-2020. solicitado pelos vereadores, Jorge Gilmar de Oliveira. Onde informa que 2.661 famílias encontram em situação de riscos. E políticas públicas do município estão em desenvolvimento. Assinado pelo prefeito Valdir Reque. Ofício 068-2020. Também em resposta ao pedido de informação, 118-2020. De autoria do vereador Jorge Gilmar de Oliveira. Ofício 069-2020. Também em resposta ao pedido de informação, 050-2020. De autoria do vereador Andrei Cosetim Schimansky. Ofício 070-2020. Em resposta ao pedido de informação, 051-2020. De autoria do vereador Andrei Cosetim Schimansky. Ofício 071-2020. Em resposta ao pedido de informação, 052-2020. De autoria do vereador Andrei Cosetim Schimansky. Ofício 072-2020, também em resposta ao pedido de formação 053-2020, formulado pelo vereador Andrei Cosetim Schimansky. Ofício 073-2020, em resposta ao pedido de formação 054-2020, de autoria do vereador César Busnel. Ofício 075-2020, em resposta ao pedido de formação 056-2020, de autoria do vereador Enio dos Santos. Ofício 067-2020, em resposta ao pedido de formação 057-2020, de autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Passando a ordem do dia, definimos voto de pesar, o senhor secretário fará leitura. Autoria, poderes legislativo, todas as bancadas, voto de pesar, signatários, vereadores, integrantes de todas as bancadas do poder legislativo, requer nos teus regimentais a consignação dos anais da casa, voto de pesar, pelo falecimento da senhora Maria Ofélia Ribas Paz. Colocamos em discussão o projeto de lei. O senhor secretário fará leitura. Mensagem número 019-2020. Mensagem número 019-2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 5.000. mensagem número 020-2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 341.566,25, onde autoriza a inclusão de ação aos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584 de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 e ao demonstrativo 3 da Lei Municipal 6.875 de 4 de dezembro de 2019. Baixe as comissões. Esse é o institutivo que vai baixar. Baixe as comissões. Pode ser. É. Pode ler qual o... Ah, o institutivo? Pode ler. Tá. Só o texto. Processo nº 105-2020, o senhor secretário fará a leitura. Processo nº 105-2020, autoria, projeto-lei do Poder Executivo. Recepciona e adapta a legislação municipal em consonância à Emenda Constitucional 103-2019, no que tange à vedação de incorporações de vantagens de caráter temporário. Altera a Lei Municipal 3.871 de 19 de novembro de 2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do município de Juiz, evoga os dispositivos legais que menciona e dá outras providências. Oficio nº 081-2020, assunto e encaminha substitutivo de projeto de lei complementar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associados aos nossos respeitosos cumprimentos, encaminha o anexo substitutivo do projeto de lei complementar encaminhado para apreciação dessa igreja à Câmara de Vereadores, com fala de minha mensagem nº 07-2020, que trata sobre a seguinte matéria. Adapta a legislação municipal em consonância à Emenda Constitucional 103-2019, no que tange a vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário. Altera a Lei Municipal 3.871 de 19 de novembro de 2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do município de Juiz, revoga os dispositivos legais que menciona e dá outras providências. Restrita ao exposto, aproveita a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Assinado, valdireto, prefeito municipal. Baixa as comissões. Em comunicação de liderança, está com a palavra o vereador Adalberto Noronha. Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, comunidade que acompanha nossa sessão através da Rua do Comércio, do portal Rua do Comércio. Verdade, solicitei esse espaço. Nós teríamos aqui inúmeros assuntos a tratar. Haja vista que nós passamos um período de sessões aqui somente analisando os projetos e votando. Mas eu solicitei porque tem a obrigação e assumi o compromisso com a pessoa que me passou a denúncia de fazê-la, aqui na tribuna da casa, uma denúncia que envolve a questão pública do nosso município. A denúncia se refere ao seguinte. Tem uma moradora de um conjunto habitacional aqui do município de Juiz, construída, construídos a partir do programa federal Minha Casa Minha Vida, de que ela colocou por redes sociais, em grupos, a venda do imóvel do apartamento que ela foi contemplada. Bom, infelizmente, isso é corriqueiro. E não só dos apartamentos, como de várias outras situações. E não é de hoje, não é só dessa gestão. Mas o que chamou a atenção, e por isso o registro da denúncia, é de que essa pessoa ocupa um cargo em comissão no Executivo Municipal. colocou a venda. Não tenho conhecimento nem de qual partido que ela pertence, não sei se é do PDT, se é do PP, do MDB, ou de qualquer outro partido que faça parte da coligação. Nem fui atrás dessa informação. O que eu verifiquei é justamente se correspondia ao fato da denúncia que me passaram que ela era cargo em comissão no Executivo Municipal. E como tínhamos solicitado já ao Executivo a relação, conferi na lista, e realmente o nome dela consta. Na semana passada ainda, eu encaminhei ao secretário municipal de governo, secretário Telmo, pelo ATS, a denúncia que eu recebi, e questionando ele sobre a situação. Ele não me deu nenhum retorno. Novamente eu questionei ele. Agora ele me deu o retorno dizendo que deu encaminhamento à secretaria. Imagino que é a Secretaria de Habitação. Orientei a pessoa que na época me passou a denúncia, na semana passada, a formalizar ela também a denúncia, junto à Secretaria de Habitação, e também junto ao secretário municipal de governo, pelo fato de ser a pessoa mais próxima junto ao prefeito. Eu tenho um retorno que foi passado de ambos secretários, mas o que me surpreende é de que você tem a tratativa formal, que você tem que fazer, por óbvio, institucional, mas no que se refere à parte política, porque é um cargo político, é um cargo de confiança, um CC, nenhuma manifestação até o momento sobre a situação. Ou seja, a primeira questão, para além de ter que formalizar a denúncia junto à instância que é a Caixa Federal, mas por óbvio que teria que ser tratado politicamente de abstração. Ou seja, o primeiro ato, antes inclusive de formalizar a denúncia junto à Caixa, era a demissão, a exoneração dessa servidora. Isso significa transparência, responsabilidade, porque sei que o prefeito e nenhum secretário têm a responsabilidade sobre o ato de uma pessoa nesse sentido. Agora, não tomar as suas medidas cabíveis, políticas administrativas, aí sim é responsabilidade do gestor. Então, por isso, o presidente Jagmin, que precisava fazer esse registro por compromisso perante a pessoa que trouxe essa denúncia, tem outras denúncias que eu tenho que fazer, mas estou juntando ainda alguns documentos e que se refere também à área da habitação, mas queria fazê-lo no devido momento com todos os documentos aqui para apresentar. Mas esse, então, queria deixar esse registro, antes conversava com o vereador Enio aqui sobre essa situação e que, de maneira alguma, a gente não gostaria de trazer isso a público. Agora, enquanto representando a comunidade, fomos acionados e temos que cumprir o nosso papel, por isso o registro. Era isso, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.